Ai, vocês inventaram, né? Peter Jordan. Porra, óbvio que eu tiro o chapéu pra ele. Eu gosto muito do Peter. A galera não entendeu aquele programa, achou que você tava puto com ele, né? Nunca vivenciou uma água gelada ou nada. Você tá... Aonde? Porra, várias vezes já... Você acha que eu nunca entrei numa água gelada? Não, eu não entendi essa. Não sei. Aonde? Não entendi. Já entrei pra onde? Aonde? Porra, em praia, em lagoa, várias vezes. Que praia? Que praia? Cara, você acha que só você entrou em lagoa ou em rio? Não. Lembra? Eu não tava conseguindo falar. Ele tava... E na verdade eu tive que ir embora porque eu vi que ele é muito sério. É. Ele é muito sério. O Peter é muito sério. E o Peter é muito profissional. Total. Entendeu? E eu sou um desleixado. E tô bêbado. E você cagou em essa menina. Mas eu quero dizer o seguinte... Não, tá tudo bem. Eu não tô entendendo. Ele tá falando. Falou que você cagou. Eu tava com problema de alcoolismo, tá? É? É. Passei por uma fase assim... Não de alcoolismo. Eu me reconheço. Não precisei fazer nada. Precisei só olhar pra mim mesmo. E falar, vou beber menos. E beber menos. E beber menos. Eu tava bebendo todo dia, o dia inteiro. Caramba. Foi um destrutivo. Foi um período... Eu fui pra vocês depois... Eu fui em outro também no flow. Também no meio da coisa. Saiu no meio. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. E fui embora. Isso daí que saiu no meio também. Vocês me desculpem. Aliás, Peter, me desculpa amanhã. Não, eu já falei com ele. É. Falei com ele. É o jeito dele. Ele cobrava comigo? Não, ele só perguntou. Ele tava muito comigo? Não, não tava. Não, não, não. Eu tava passando por uma fase. E você tava mais incentivando ao debate, né? Foi muito difícil eu encarar o desafio de fazer conteúdo pra internet. E fazendo tanto tempo, sabe, oito anos em National Geographic, Discovery Channel. Foi muito difícil eu... Fazer essa... Desculpa, descer esses degraus. Fazer essa mudança. Descer esses degraus, literalmente, de comunicação pra... Porque se eu fizesse o que eu faço na televisão, eu não ia ter sucesso na internet. Eu tive que mudar, me remoldar. E isso eu tive que transformar o Richard. E você foi entendendo isso? Isso foi difícil pra mim. É? Foi difícil. Eu acho que agora, depois de tanto tempo que eu tô mais confortável com relação a isso. E não me importo mais. E eu acho que até... E a Bíblia já chegou... É. Não sei se chegou a esse ponto, mas você vai preferir até essa liberdade do que a que você tinha antes. Você pode fazer qualquer coisa agora. Então, mas eu sinto falta de fazer coisas absolutamente nobres. E a internet, ela não... Não recompensa. Não recompensa. Não recompensa. Isso é verdade. Não vale a pena. É pra ela tanto faz se é nobre ou se é uma coisa que dá view e não é nobre. Mesmo se eu for pra Amazônia gravar 30 dias, se eu gravar 30 bichos aqui no meu jardim, aqui vai dar na mesma coisa. Isso é... E foi difícil pra mim isso. Entendi. Foi difícil. A primeira vez que eu falo isso, aliás, a primeira vez que eu tô falando esse assunto, eu tava pensando... A gente tava até falando, pô, vai ter uma hora, um espaço pra eu falar sobre isso. Eu tive esse problema com bebida forte, cara. O álcool foi muito destrutivo, cara. Você acabava... E eu não sabia tomar uma. É. Eu começava num pia firme. E agora tá conseguindo? Não. Agora o que eu tô fazendo eu não tô mais tomando. Hoje fui tentar tomar uma cervejinha enquanto eu tentava. Comei metade latina, não consegui tomar. Tô até... Não tô... Eu tive que fazer uma trancada, né? É. Não pode ser... Vai diminuindo. É. E depois vamos ver. Se eu fazer com prazer, tomar uma cerveja com prazer, tomar um vinho com prazer, não sou. Acho que muito bom. Mas eu não podia mais tomar as cachaçadas. Entendi. Teve mais o que eu tomo e eu consigo ainda. Mas com o Peter ele não tava conseguindo falar. E o Peter? Pra ajudar a reforçar. Porque ele... O que você tá falando? Eu não tô entendendo. O João Pedro. Os coisas... Os negócios... O quê? É o quê? Eu tava numa discussão boa com ele. Sempre que ele falava assim... Fala bonito. Porque você vive num mundo surreal. Vingadores. Como chama? Vingadores. Vingadores. Você vive num mundo da fantasia. E ele vive mesmo, né? Trabalha com... Sim, mas o cara ele é genial. Genial. Ele entrega o que o público quer ver. Ele entrega qualidade. Tá aqui no mundo desde os dinossauros, cara. Ele já viu muita coisa nesse... Tiro totalmente o chapéu pra ele. Adoro ele. O nome de lugar que você foi. Lagoa Bonita em Kisama. Obrigado. Ok. Era só isso que eu queria. Era só isso que eu queria. Bom...